Nos últimos dias, o Brasil assiste com perplexidade as informações que surgem e que dão conta de algo que, até então, eram somente suspeitas, um subterrâneo pantanoso, nebuloso, que envolvem relações com escritórios de advogado, doleiros, facilidades para relações, reduções de penas, sem critérios, que, até agora, ninguém conseguia, ao certo, compreender. Há poucos dias, o doleiro e ex-advogado de Odebrecht, Tacla Duran, fez uma denúncia gravíssima. Segundo ele, foi procurado por um advogado de nome Zuccoloto, amigo íntimo de Sérgio Moro, sócio de Rosângela Moro, e que este advogado, com desenvoltura, oferecia facilidades. Com o pagamento de propinas, Zuccoloto se dispunha a ajudar para reduzir penas, facilitar negociações no âmbito da Lava Jato e outras coisas não republicanas, que, efetivamente, por si só, já são um escândalo. Estranhamente, a grande mídia não deu a esse fato a importância que ele merece. E o próprio juiz Sérgio Moro, numa nota oficial constrangedora, sai em defesa do seu amigo íntimo. E mais, segundo Moro, é um absurdo que a imprensa de crédito, a palavra de um acusado, a palavra de um investigado. Como se não fosse exatamente isso que a Lava Jato tem feito há cerca de três anos. Mas agora surgiram novos fatos. Um extrato da Receita Federal, relativo a imposto de renda pago por Tacla Duran, demonstra que existem pagamentos em nome de Rosângela Moro. Não só de Zuccoloto. A própria esposa de Moro aparece na relação de pagamentos. Não se sabe em que condições. Mas uma coisa é certa. Há pelo menos dois anos e meio, a Lava Jato sabe disso. Poderia Moro ter julgado Tacla Duran ou questões envolvendo a Odebrecht na medida em que o advogado pagou a sua mulher? Que a sua esposa, como advogado, recebeu de Tacla Duran, do doleiro, foragido? E mais do que isso? Se esses fatos eram de conhecimento, da Lava Jato, dos Golden Boys do Ministério Público e do próprio Moro, por que tais fatos não foram revelados? E os cuidadosos auditores da Receita Federal que detectaram esta relação entre a família Moro, Tacla Duran e este submundo pantanoso que providências adotaram? É possível que isto não seja somente a ponta de um pequeno iceberg, mas de um grande escândalo que, vindo à tona, nos permita descobrir que interesses existem por trás da Lava Jato. Que interesses existem por trás deste enorme esforço de destruir a Petrobras, de entregar o nosso país para empresas multinacionais e criminalizar o maior e mais importante partido político popular da esquerda brasileira. Eu acho que o doutor Sérgio Moro deve receber explicações à sociedade brasileira. E na medida que eles não têm ajudado ele, Rosângela e seus apariguados, não nos resta outra determinada atitude que não seja ir atrás destas informações e torná-las públicas o mais rápido possível.